Acelerando no Comprealto, continuando com as melhores lojas e as melhores ofertas, hein? A partir de agora é Campovel. Gente, dá uma olhadinha nesse pátio aqui, que tá sensacional. São quase 200 carros pra você realmente fazer um bom negócio. Final de semana tem plantão, hein? É sabadão até 17 horas, domingo até as 13, pra você vir com a família, passar um momento agradável, aqui tem música ao vivo e um bom negócio, com certeza. No site tem muito mais e agora tem oferta pra você. Agora na TV, confira na telinha ofertas da Campovel. Então vamos lá, pra começar tem essa Duster, uma outdoor sensacional, hein? 1.6, ela é completinha, flex, tá linda, olha que prata metálico bacana. 2015, muito nova, claro, com garantia, procedência e tudo mais. R$ 49,900 pra você do Comprealto. Qualidade do Japão pra você. É um Subaru Forcer sensacional. LX 2.0, carro automático. Uma verdadeira raridade, é 4x4, realmente vale muito a pena. Se eu fosse você, passava na Campovel pra dar uma olhadinha nesse Subaru Forcers, que realmente é maravilhoso. 2010 é o ano dele, é metálico, só R$ 39,900. Corolla, um alto sensacional. Ele é 2.0, completão, 2012, detalhe, automático, metálico, uma dirigibilidade fantástica. Esperando você na Campovel esse carrão, sabe por quanto? Só R$ 55,900, perde tempo não. E agora tem esse Beetle, que é um 2.0. Tá sonhando com um carro desse? Ele é completo, 2008. Maravilhoso o preço desse carro, tá sensacional esse preço, hein? Só R$ 26,900, não acreditou não? R$ 26,900. Se fosse você, eu corria, porque o primeiro que chegar leva. E agora tem um Fox sensacional. Blue Motion, uma versão diferenciada desse carro, é completão. R$ 2013, 1.6, que branco lindo, hein? Só R$ 33,900. Qualidade Honda, que carro maravilhoso. Uma verdadeira nave, é uma corde, 3.5 V6, automático, completão. Esse carro por dentro é lindo demais. Top de linha, 2013, só R$ 89,900. Olha essa Courier na sua tela, 1.6 L Flex, linda, linda, prontinha para o trabalho. R$ 2008, com preço muito legal, R$ 19,900. Vamos falar de mais um sedã, de mais um Honda? Agora é um City, é um LX completinho, lindo. 2016, praticamente zero esse carro. Automático, Flex, tá maravilhoso. Prontinho para você que quer viajar nesse final de ano, nas férias, R$ 67,900. Quer um sedã com preço bacana? Na Campovel tem. Olha o J3 que tá na sua tela, hein? É um sedã 1.4 completinho, que vermelho bacana. Tem todos os opcionais que você sempre sonhou. Ele é 2014, só R$ 25,900. Mas agora tem Pajero, em qualidade Mitsubishi, uma TR4, 4x4, 2.0. Esse carro é completão, automático, 2006. Maravilha de oferta para você que sempre sonhou com Pajero. Só R$ 26.900. Ah, pessoal, mas as ofertas não param por aí, hein? Não param por aí, não. Tem muito mais aqui na loja. Aliás, são quase 200 carros esperando por você. Não perde tempo, não. Passa na Campovel, no horário comercial, sábado e domingo tem plantão, já falei para você. Ou vai agorinha, 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 sabe para onde? Para o site que tá na sua tela aí, ó. É campovel.com.br. Acelerando no Compre Alto com ofertas incríveis. Vem para cá.